E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Esse vídeo aqui é a estreia do quadro chamado Jogando Conversa Fora. Qual que é a ideia desse quadro do canal? Seria um vídeo onde eu estou jogando algum jogo e conversando sobre algum assunto. Algum assunto específico. Pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser um desenho animado, pode ser uma música, pode ser qualquer coisa. É um tipo um vídeo onde eu vou jogar um jogo que pode ser não relacionado ao assunto. No caso, eu vou falar sobre o Cobra Kai, a série da Netflix. Calhou de ter um jogo da Cobra Kai, da série, mas nos próximos vídeos que eu vou fazer desse tipo de vídeo aqui, pode acontecer de não ter jogos que façam parte do assunto. Porque o foco do vídeo não vai ser o jogo em si, e sim o assunto que eu vou tratar. Nesse vídeo eu vou falar sobre a série Cobra Kai, que eu assisti ela todas as três temporadas, faz cerca de uns três, quatro dias atrás. Bom, vou começar o jogo aqui, eu vou iniciar logo de cara. Eu acho que esse jogo deve ser baseado nas duas primeiras temporadas, né? Porque a terceira temporada é desse ano, né? Dá pra ver que é um jogo assim, bem... mais ou menos, né? Eu só resolvi jogar esse jogo mesmo pra esse vídeo, né? Justamente por ter o jogo, por ser o jogo da série, né? Mas, como eu falei, a ideia não é jogar jogos relacionados ao assunto em si. Mas vamos lá. Ah, legal. A gente pode escolher... Obviamente, vou escolher o Cobra Kai. Eu quero falar, comecei sobre a série, né? A série é uma série que eu... Eu ignorei ela por um tempo, assim, porque quando eu vi o anúncio, eu falei... Ah, pô, bacana, uma série aí, baseada no filme, né? Um spin-off, né? Do filme Karate Kid. Mas o Karate Kid era um filme que sempre passava, acho que na Globo. Eu sempre assistia, mas eu assistia porque todo mundo tava assistindo. Nunca foi um filme, pra mim, muito importante, entendeu? Nunca foi um filme assim que eu assistia mais... Tipo, Tata Lugas Ninjas, Guerreiros do Bairro Perdido, entendeu? Eu tinha vários filmes antigos que passavam na Globo, né? E eu assistia muito mais outros filmes de porrada, né? Do que em si o Karate Kid, entendeu? Então, é... Não é que eu não gostava do Karate Kid, mas... Não, era o meu filme favorito, a minha série de filmes favoritos, entendeu? Então, é... Quando eu vi o anúncio da série, eu ia meio que... Ah, bacana, mas... Tanto faz, né? Não vou assistir, né? E... De um tempo pra cá, eu acho que foi a partir da segunda temporada, né? Que aconteceu algo bem inesperado na segunda temporada. E melhora bastante até a série, eu acho. O pessoal começou a falar mais, assim. Eu vi mais o pessoal no Twitter falando mais sobre a série, entendeu? O pessoal, tipo, elogiando muito e tal. Eu já tinha visto um pouquinho, assim, que a série era boa. Quando a primeira temporada foi lançada. Mas tem um porém, né? Tipo, quando a primeira temporada foi lançada, Ela era uma série do YouTube Red, eu acho. Ou YouTube Originals. Um negócio assim. Então, ela é uma série de YouTube. Então, existia um certo nicho, assim, pra série. Você precisa assinar o YouTube Premium pra poder assistir a série. Acho que até dava pra você baixar a série pirata. Enfim, né? Mas, é... Não era uma série, assim, que tava pra todo mundo disponível, assim, né? Tipo, o Netflix é uma coisa muito mais popular do que uma série exclusiva do YouTube, né? Enfim, né? Então, acho que depois que veio pro YouTube, ela deu uma boa popularizada, né? E o pessoal ficou mais acessível pra assistir, né? E aí, eu comecei a ver uma parte de gente no Twitter, né? Falando sobre a série que era incrível, não sei o quê. E eu falei, sabe? Vou dar uma chance. Vou pegar aqui pra assistir. Assisti ela de noite, tipo, acho que umas 10 da noite, assim. Peguei pra assistir, assim. E, cara, eu fui parar de assistir, tipo, 2 horas da manhã, assim. Tipo, assim, devorei a série, assim. Tipo, assisti muitos episódios seguidos. Acho que quase toda a primeira temporada, eu assisti de uma vez só. São 10 episódios cada temporada. Acho que é cerca de meia hora. Acho que tem alguns episódios que são um pouquinho mais longos, né? Mas, enfim, foi uma série, assim, tipo, que me prendeu muito facilmente, assim. Porque, é... Diferente do que eu tinha a imagem, porque, tipo, ah, beleza. O Karate Kid, pra mim, né? Na minha concepção de hoje, né? Quando eu vi o anúncio da série. Da série. Ah, é um filme de porrada pra adolescente e tal, né? Nada demais, né? E... Não... Não realmente não liguei. E... A série do Cobra Kai. Ela não é só uma série de porrada, entendeu? É uma série de drama, sabe? Uma série que tem uma história realmente, assim, muito boa. E o engraçado dela é que, assim, ela é uma série que faz referência a todo momento dos filmes antigos, né? Dos filmes do Karate Kid, que o Daniel era o protagonista, né? E... E é uma série, assim, que... Como ela tem essa veia, né? Do pessoal dos anos 80, né? Do pessoal que assistiu os filmes, né? É uma série que conversa tanto com o pessoal dos anos 80, quanto com o pessoal... Ah, tá botando o carro aqui, ó. Tá pra interagir com os objetos. Então, é uma série que conversa tanto com o pessoal dos anos 80, como o pessoal jovem, né? Porque existe um núcleo jovem, né? Que é o Miguel, que eu tô jogando agora, né? E o núcleo dos adultos, que é o Johnny e o Daniel, entendeu? Então, tipo, por exemplo, né? O Johnny... Eu vou até contar um pouco, assim, da história da série, né? Pra quem acho que nunca ouviu falar, mas eu acho que... Se você tá assistindo esse vídeo, provavelmente você já sabe um pouco da série, né? É... Olha, dá um especial aqui. Na história do Cobra Kai, né? É... Tipo, ele vive bebendo, tá bebando quase o tempo em todo, tem uns empregos merda, né? Então, ele tá bem fodido na vida, né? E o Daniel se deu super bem, assim, tem uma concessionária de carros, é rico, né? É... Não digo... Ele é rico, mas não é milionário, né? E não é assim tão bem de vida, né? Tipo, tem uma concessão muito boa, comparada ao Johnny, né? Mas não dá pra dizer que ele é milionário, certo? Rico, bem de vida, né? Enfim, né? Então, um se deu muito bem, né? O Johnny... Quer dizer, o Daniel se deu muito bem, e o Johnny acabou se ferrando, né? E... Conforme a gente vai assistindo a série, a gente percebe que o Johnny, ele é muito apegado ao passado, entendeu? Muitas das coisas erradas que acontecem na vida dele, é... É meio que... É culpa por ele estar se apegando ao passado da vida dele, entendeu? Então, o que acontece? Uma coisa muito interessante na série, é... Logo no começo, a gente percebe que o Johnny, ele tem uma TV de tubo, entendeu? E eu fiquei meio assim, tipo, caramba, TV de tubo? Como assim? Tipo, é uma série atual, o cara tá mais velho, né? Acho que são 30 anos depois do filme original, né? Então, na série deve ter cerca de uns 50 anos, ou quase isso. Então, é... Aí, conforme a série vai avançando, e o personagem vai evoluindo como pessoa, né? Devido à interação dele com o Miguel, e as coisas que vão acontecendo na série, ele vai se modernizando, entendeu? Ele pega uma TV de LCD, né? Começa a usar a internet, ele descobre a internet, assim, tipo, ele não sabia que era a internet, tipo, tem uma... Acho que é a segunda temporada, ele descobre a internet e começa a ver... Caramba, como assim? Eu posso ver mulher pelada na internet? Eu posso ver várias coisas na internet? Aí ele começa a assistir... Ele é fã de um filme de... Como se fosse... Top Gun, mas na série... Eu acho que esse filme existe, né? Porque eu não sei se o nome do filme, né? Mas ele é muito fã de um filme que ele sempre assiste, né? Na série. E aí, com a internet, ele começa a assistir vários... A franquia inteira dos filmes, entendeu? Então, ele começa a descobrir a... Como falar? A beleza, né? A vantagem da internet e da modalidade, entendeu? Então, isso é muito interessante. No começo da série, a gente vê um Johnny totalmente voltado ao passado, totalmente antiquado, assim. Isso também reflete muito as atitudes dele, né? Tipo, na série, ele... Como eu estava falando, ele está todo fodido e tal. Ele começa a ser o Miguel, porque salva o Miguel de uma briga. E nisso, o Miguel acha da hora que ele luta, né? E nisso, acaba envolvendo o estrigimento do dojo do Cobra Kai, né? Só que, nos ensinamentos do Johnny, né? Ele sempre é muito... tiozão, assim. Bem preconceituoso. Bem machista, entendeu? E aí, conforme ele vai tendo essas atitudes, o Miguel meio que dá um... uma... Ensina ele, assim. Ele fala uma coisa assim, Pô, essa sua fala é bem machista. Como assim, machista e tal, né? E aí, ele vai aprendendo com o Miguel, porque o Miguel é mais novo, ele já está em tempos modernos, né? Ele entende o que é machismo, entende o que é misoginia, várias coisas assim, sabe? Entende o que é bullying, enfim, né? E o Johnny, tipo, pra ele é normal, o pessoal zoar o outro, entendeu? Ele dá apelido pros... pros integrantes do dojo dele direto, entendeu? Então, tipo, é... É muito da hora você ver que o personagem, conforme a série vai avançando, ele vai aprendendo com o Miguel e com os outros alunos do dojo dele a ser uma pessoa melhor, entendeu? E... Tipo... É... Você percebe isso aos poucos, entendeu? São detalhes que vão surgindo, né? Você percebe que ele vai melhorando, né? Como eu falei, no começo da série, ele está usando TV de tubo, não tem internet, não sabe o que é celular... É... Smartphone, né? Ele tem celular, mas é antigo, não sabe o que é que é Facebook, então ele vai sempre descobrindo coisas novas, modernas, né? É... Que pra gente é super normal, e pra ele, tipo... A gente pode ver no passado, é tipo... Ele tem um... Como se na série tem um carro muito antigo, entendeu? Depois ele dá uma modernizada no carro, é... Enfim, né? Tipo... Isso... Acho que a melhor coisa da série é a gente ver a evolução do Johnny, entendeu? E... Como pessoa, assim, como personagem mesmo. Acho que... Pra mim, é o melhor personagem da série, tipo... É muito bom ele. Porque, assim... É... A gente... É uma coisa que é muito... Falada na série, né? E... Martelada... É que... Pelo menos na série, assim, né? A gente entende que o vilão do filme não era o Johnny, era o Daniel, entendeu? O Johnny tava lá sobre de boa, lá na... 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 Na cidade dele, enfim, né? E aí o Daniel se mudou pro local, foi lá, tipo... Chamou a atenção da namorada dele, né? E aí eles começam a brigar, a tretar. O Daniel também provoca o Johnny, entendeu? E... E... E conforme a série vai avançando na história, né? A gente entende que... O... O Johnny, ele nunca se enxergou como um vilão, nunca se enxergou como uma pessoa má. Ele é uma pessoa, assim, fudida na vida, uma pessoa que... Tem seus problemas, né? Mas ele nunca... Viu as atitudes dele como... Como... Algo... Vou falar... Como... Ah, eu sou o vilão, eu sou uma pessoa má mesmo. Não, ele só é fudido mesmo, entendeu? Ele só é uma pessoa com... Azarada, enfim. Ah, tá, pá. Eu acho legal essa interação com o cenário, É bem boba, né? Até, mas... É, enfim, né? Continuando. Ah, o Johnny aqui, ó. Eu tô pulando tudo aqui, pra nem saber da história. Ah, agora eu passo o jogo com o Johnny. Aí a roupa é igualzinha na série. Na segunda temporada, ele usa essa roupa. Enfim, né? É... Então, isso eu acho muito legal, assim, que a série, ela sempre fica... É... Martelando, assim, a ideia que o Johnny nunca foi vilão, entendeu? Quem foi vilão foi o Daniel. Porém, é... Sem dar muitos spoilers da série, caso você não tenha assistido, existe uma reviravolta nessa narrativa, entendeu? E é muito boa. E isso acontece na terceira temporada, entendeu? Então, tipo, o que eu acho legal, isso a gente vai vendo também durante a temporada. Aqui, tipo assim, o Johnny nunca se enxergou como vilão. Só que o Daniel enxerga ele como vilão. Entendeu? E... E aí, tem a mulher do Daniel, que também é uma das melhores personagens da série, que ela só vê a briga entre o Johnny e o Daniel como coisa de criança, como coisa adolescente, entendeu? Ela não entende essa birra entre os dois, entendeu? É... Essa... competição, entendeu? E o que eu acho legal da série é que, é... Conforme a gente vai assistindo um pouco mais ela, a gente percebe que é aquela... Aquele... Não sei se seria um ditado, mas eu já ouvi isso em alguma... No caso da internet, não vou lembrar aonde, né? Mas a gente é o herói da nossa história, né? Tipo, a gente sempre vai ser o herói da nossa história, entendeu? Só que, se eu sou o herói da minha história, eu sou o vilão da história da outra pessoa. que também se considera um herói, entendeu? Então, é... É uma série que foca muito nessa ideia que não existe herói e não existe vilões, entendeu? A série... Existe sim um vilão na série, mas até mesmo o vilão é posto à prova, essa ideia, assim, de... Será que realmente ele é mal? Será que ele faz isso só por maldade? Enfim, né? Todo mundo tem um motivo, assim, entendeu? Então, assim, um motivo para as suas atitudes. Então, existem personagens que eles são bons e ficam maus. Existem personagens que são maus e ficam bons, entendeu? Então, não é tudo preto no branco, entendeu? E eu acho que isso é uma coisa mais interessante na série para mim, entendeu? Porque ela consegue abordar muito bem essa ideia, assim, que, cara, não existe vilão, não existe herói, entendeu? É... É... Seres humanos, assim, tipo, todo mundo pode fazer... É... Tomar atitudes que ela acha que é boa, mas para uma outra pessoa é má, entendeu? É... Não vou falar o que acontece exatamente, né? Mas o... O Daniel, né? Ele toma uma atitude que para ele é boa, assim, tipo, ó, porra, eu vou fazer isso daqui que isso daqui vai ser muito bom para mim, entendeu? Só que... Isso acaba afetando outras pessoas que não tinham nada a ver com o assunto dele com o Johnny, entendeu? Então, é... É sempre... É... É um... É um assunto, né? Que na série é muito... Muito discutido, entendeu? Essa coisa, assim, de... É... Pessoa ser boa, pessoa ser má, entendeu? De... Pô... Você é bom, mas o que você fez foi uma merda, entendeu? Você prejudica outras pessoas, entendeu? E aí a pessoa que é má, ela começa... É tipo o Johnny mesmo. O Johnny nunca foi mal, entendeu? Mas ele começa a melhorar como pessoa, entendeu? Então, isso que é bem interessante também na série, né? Porque a gente enxerga que... É... Não existe exatamente vilões, entendeu? Na série. Até mesmo, o grande vilão, é... Ele não é tão vilão, assim, pelo menos eu não acho, assim, eu entendo completamente... É... É um vilão que a gente sente ódio dele, a gente sente raiva, entendeu? E esse é o... 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 O vilão bom, assim, que a gente... A gente entende as motivações dele, dele, né? Só que ao mesmo tempo, a gente sente raiva pelas coisas que ele faz, entendeu? É... Então até mesmo, o grande vilão da série não é... Eu não acho tão vilão assim, porque existem motivos para ele fazer o que faz, entendeu? Pelo menos a gente vai entender isso conforme vai passando a série. Isso é a mesma coisa com o Johnny e com o Daniel, entendeu? O Daniel, todo mundo pensa que ele é o bonzinho, mas ele... Uma pessoa, assim, bem egoísta em muitos momentos da série e toma as atitudes, como eu falei, que prejudicam outras pessoas. A mesma coisa a filha dele, que... É... A gente é igual como uma... A mocinha, só que ela toma atitudes que prejudicam outras pessoas, que afetam outras pessoas, entendeu? E... Todos os personagens da série, eles são assim, entendeu? Eles são personagens que eles cometem erros e cometem acertos, entendeu? É... E... Como eu falei, acho que a melhor parte da série é isso, entendeu? É muito bom, assim, você... Começar a perceber, tipo, pô, esse personagem é legal, mas caramba, eu adoro esse personagem, mas caramba, olha a merda que ele fez, olha a... essa merda que ele fez, prejudicou essa pessoa, sei lá, fez isso, fez aquilo, enfim, tipo, esse é muito legal, assim, tipo, é uma série que eu acho que super vale a pena assistir, mesmo que pra você que não... não... não curta muito essa coisa de karatê, de porrada, então, porque a série em si, ela não é exatamente sobre isso. Tem lá a porrada, tem o dojo, tem o lance de as pessoas resolverem tudo no karatê, entendeu? Não existe meio conversa, assim, tipo, um gengão que fala, ah, vamos conversar, não, vamos voltar karatê, entendeu? Qualquer coisa você resolve no karatê, mas, no universo da série faz sentido, entendeu? Eu não sei como explicar isso. É... Nossa, aqui no jogo eu tô apertando tudo, porque é botão, eu não tô nem aprendendo a jogar aqui. Eu não sei como que faz pra pegar a comida aqui. Qual que é o botão que pega? Eu nem sei qual que pega. Tem o botão ciclo aqui. não sei como que pega a comida. Enfim, é como eu tava falando, né? A série não é só sobre isso, não é só sobre karatê, é só sobre luta. Tem, tipo, tem luta, é... São lutas até bem que coreografadas, são bacanas algumas lutas, mas não é sobre isso, entendeu? E eu acho que por isso que acabou me afastando um pouco no começo pra eu começar a assistir a série. Porque eu pensava que ia ser isso, ah, vai ser uma série de pessoas brigando com karatê, voltado pro público jovem, por causa do personagem que tem ali, o público jovem, e é isso aí, acabou. Na verdade, não. Tipo, apesar de ter um público jovem, né, eles abordam vários assuntos bem maduros, assim, de uma forma também bem madura, e a série é mais um drama com karatê, entendeu? Do que uma série de karatê e pronto. Pelo menos eu enxergo isso, eu entendo essa ideia, entendeu? Essa foi a sensação que eu tive, entendeu? Porque eu acho que nem são todos os episódios que tem luta, entendeu? O foco não é o karatê, entendeu? Não é a luta, e sim o drama dos personagens, a história em si, né? Mas enfim, acho que tá bom por aqui, eu acho que eu consegui falar bastante dela, eu falei ela meio por alto pra não dar muitos spoilers sobre a história, né? Pra não comprometer a sua primeira experiência com a série, né? Mas acho que deu pra entender um pouco de como que é a série, né? Que é, tem o dojo, do Johnny, ele é up por causa que ele ajuda o Miguel a se defender, né? E aí as coisas vão acontecendo devido a nessa atitude de abrir o dojo, né? sei lá, eu acho que eu quis falar mais sobre as coisas que eu gostei da série, né? Sobre as coisas que eu vi, e, 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 certas cenas sem dar muitos spoilers, só pra vocês terem uma noção, assim, de como que é a série, mas, resumindo, é uma série de drama que tem karatê, e vale super a pena assistir, assim, tipo, cara, você tem ser em Netflix e não sabe bem o que assistir, e quer dar uma chance, assim, pro algo que talvez não seja muito o seu, o seu estilo, ou assistir uma coisa um pouco mais diferente, assim, fora do comum, eu acho que o Cobra Kai é uma série, assim, que você deveria assistir, entendeu? então é isso, esse é o vídeo, espero que tenham gostado do vídeo, pretendo trazer outros assuntos, né, aqui pro canal, sem ser só série, sem filme, uma música, um quadrinho que eu li, um livro, sei lá, qualquer coisa, né, pode ser literalmente qualquer assunto mesmo, essa é a ideia principal do vídeo, é, novamente, super recomendo assistir a série, assistam, por favor, assistam, e como eu fiz o vídeo anterior, se você assistiu o vídeo até aqui, comenta nos comentários, o hashtag, caretê, kid, é foda, coloca isso, nos comentários, caretê, é, não, caretê, não, coloca assim, hashtag, cobra kai, é foda, esse vai ser o comentário, se você assistiu o vídeo até aqui, coloca nos comentários, hashtag, cobra kai, é foda, beleza? para eu saber, se você assistiu o vídeo até aqui, ok? Então é isso, gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, e se inscreva aqui no canal, se você quiser, eu sou Guilherme Garcia, até o próximo vídeo, tchau!